Música Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês leituras do mês de abril Esse vídeo vai ser só de leituras Porque esse mês não vai ter book rock Esse mês eu não comprei nada No mês de abril eu não comprei nenhum livro Eu tô dando prioridade pra outras coisas Tô querendo juntar o dinheiro pra comprar outras coisas Pra melhorar os vídeos, tô querendo comprar uma câmera nova Mas isso aí é só mais pra frente E no mês de abril eu não comprei nada Porque eu também não vi necessidade de estar comprando nenhum livro Porque eu não tava precisando de nada, né? Mas esse mês eu li 5 livros, na verdade E inteiro foram 3 Não, inteiro foram 4 E um eu li um pouco mais da metade no mês de abril Comecei o mês lendo, terminando de ler, na verdade Sedução ao Amanhecer, da Lisa Cleipas Esse aqui conta a história do Meripid E da Wynn Eu comecei a ler ele no mês de março E terminei, eu li mais da metade dele no mês de abril Então eu li praticamente em abril Que é o segundo livro da série dos retos Da Lisa Cleipas O brasileiro é lançado pela Arqueiro E eu não vou falar muito sobre ele não Porque eu vou fazer um vídeo resenha Eu fiz um vídeo resenha do primeiro livro E vou fazer deste aqui também, tá? Mas eu gostei bastante Eu acho que eu gostei um pouquinho A mais do que o primeiro Mas eu vou falar tudo isso na resenha Conta, né? Acho que eu já te falei isso, né? A história de mais uma irmã da Wynn Que são 5 livros, 5 irmãos E essa aqui é a segunda irmã mais velha Não vou falar muito mais do que isso Porque eu vou fazer resenha E quando eu fizer e postar Eu põe no box de formações pra vocês Depois eu li um livro que é um livro bem grosso Mas foi, assim, um livro que eu li muito rápido E foi o melhor livro que eu li no mês Um dos melhores que eu já li esse ano Eu amei demais este livro Que foi Um Porto Seguro do Nicholas Sparks Ele é o livro grosso Acho que é o livro mais grosso do Nicholas Que eu tenho aqui na minha estante Eu tenho vários livros do Nicholas Sparks Porque sempre tá em promoção E dele eu só tinha lido Um Amor para Recordar E eu não tinha gostado muito Então meio que tinha desencantado Sobre o Nicholas Sparks Mas aí eu falei, ah, eu vou dar uma chance Porque o Porto Seguro pra mim Era o segundo melhor filme Depois de um diário de uma peixão, né Que pra mim é o melhor filme ainda E depois desse, o Porto Seguro era o melhor filme pra mim E eu resolvi ler o Porto Seguro por causa do filme Só que o livro, ele dá de 10 a 0 no filme O livro é muito, 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 muito bom, gente Muito, muito bom Aqui conta a história da Kate Era uma moça jovem Acho que ela tem 27 anos, por aí E ela chega numa cidade nova E chegando nessa cidade nova Ela faz amizade Ela faz amizade com o Alex Que é um cara que já mora nessa cidade há um tempo E tem dois filhos E também com a Jo Que é a vizinha dela Só que ela começa a se apaixonar pelo Alex Só que quando ela começa a se apaixonar pelo Alex Ela tem que meio que confrontar o passado dela Porque uma coisa aconteceu no passado dela E ela teve que ir pra essa nova cidade Esse livro, ele é muito, muito romântico Só que ele é muito melhor do que o filme Porque no filme, eles não dão muita atenção pro vilão da história E aqui a gente entra na cabeça do vilão Do personagem que é o vilão da história A gente sabe muito mais da história da personagem Da Kate E do vilão da história também Do que no filme No filme ele quase não é Não é visto Ele aparece poucas vezes E no final do filme E aqui a gente tem toda uma história A que conta todo o jeito Tudo que aconteceu Como que ela conseguiu fugir daquela situação E é muito, muito, muito bom, gente Se você leu algum livro do Nicholas Sparks E se desanimou Leia Um Porto Seguro Porque esse livro, ele tem romance Ele não é aquele romance É o açúcar Chato É um romance muito bom E ele tem suspense E ele tem Fuga E ele tem tudo, gente Esse livro é muito, muito bom Eu aconselho demais Um Porto Seguro Tanto é que agora eu já tô animada Pra ler mais coisas do Nicholas Sparks E esse aqui Foi o único livro do mês Que eu dei 5 estrelas Porque esse livro foi muito bom E eu favoritei esse livro Ele é muito, muito bom Já tô animada pra ler outras coisas do Nicholas Sparks Leia Um Porto Seguro Que você não vai se arrepender Se você não gosta daquele romance Na água com açúcar Gosta de um pouco mais de ação Um pouco mais de mistério Pode ler que você não vai se arrepender É muito, muito bom Depois eu li um livro Que eu amei É o terceiro livro de uma série E é A Maldição do Titã Do Rick Riordan Esse aqui é o terceiro livro da série E conta da Maldição do Titã Óbvio, né? Aqui aparecem novos personagens Um casal de irmãos E outra personagem também Que eu não posso te falar Porque vai ser spoiler Mas aparecem novos personagens Aqui a aventura É muito, muito legal E é meio que uma fórmula Eles têm que O Poirce tem que ir atrás de um personagem Acontecer uma coisa com um determinado personagem O Poirce tem que ir atrás desse personagem Apesar dessa fórmula De já ter acontecido isso no Mar de Monstros Foi muito legal Tem bastante aventura Eu gostei bastante E também Como eu disse Aparecem novos personagens E eles dão um enfoque Bastante nos deuses E tem uma parte muito legal Que eles estão no cemitério De ferro No cemitério de lata Alguma coisa assim E nessa parte é muito legal Tem bastante Apesar de ser uma parte triste Tem bastante aventura E Eu não sei dizer Qual é o melhor favorito da série Até agora Eu tenho gostado dos três igual Mas esse aqui foi Muito, muito, muito bom Se vocês já leram A série do Poirce Jackson Digam aí O que eu tenho para esperar Dos próximos livros Porque desse Só foi coisa boa Foi muito, muito, muito Muito, muito bom E Eu gostei bastante Os personagens que apareceram Muito bons E Eu amei Amei, amei mesmo Não foi cinco estrelas Mas foi quatro Porque assim Para me dar cinco estrelas Eu tenho que ser amada E esse mês Eu só amei por seguro Mas esse aqui Eu gostei muito, 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 muito Foi quatro estrelas Mas foi favoritado E se você não me segue no Scooby O link está no box de informações Depois eu li um livro Que eu amei também Amei Esse mês Eu li Os quatro livros Mas Não li muito Mas As leituras que eu fiz Foram muito boas E outra foi essa aqui Legend Eu coloquei uma foto No meu Instagram Mostrando as minhas prateleiras E falando Acho que eu falei Eu não sei Tantos livros Eu não sei o que eu vou ler Aí O Luiz Aquele que criou a tag das editoras Ele me falou Ah, ele é legend Porque ele é super fã dessa série Dessa trilogia Eu falei Ai Vou dar uma chance Vou ler Gente Gente Que distopia boa Que distopia boa Muito, muito bom Eu fiquei assim Eu não terminei a distopia Mas Eu ouso dizer Que eu gostei mais Deste livro Do que a de Divergente Eu não sei Sei Que são coisas diferentes Eu achei ele um pouco Parecido com todas as distopias Não achei que tem nada de diferente Ele é meio parecido com Sei lá Jogos Vorazes Com Divergente Com Seleção Com as outras distopias Que tem no mercado Ele é parecido Mas O que eu gostei aqui Foram dos personagens Aqui nós temos A June E o Day A June Ela é uma Uma queridinha do estado É uma menina rica Que já nasceu em berço de ouro E Assim Você tem que fazer um teste E nesse teste Você tem que ter uma pontuação Tem o pessoal que tem a pontuação Que é o pessoal que não passa Tem o pessoal que tem a baixa, a média E a alta Que é 1500 pontos E a June Ela é a única Em toda Em toda a república Ela é a única Que tirou essa pontuação A pontuação perfeita Então ela é tipo Uma celebridade Ela já entrou pra faculdade Acho que com 12 anos Então Ela é tipo uma celebridade E o Day Ele é um bandido Só que daí acontece uma coisa E a June vai atrás do Day Porque ela quer matar o Day Por causa de uma coisa que aconteceu E ela vai atrás dele Só que aí Quando eles se conhecem Comecem a ver Começam a ver O que que realmente aconteceu Aí na história Eles vão meio que se gostando E tal E tem bastante ação O final desse livro É muito bom Muito, muito bom Eu recomendo É uma distopia muito boa E ele é fininho Eu li E eu li em um dia e meio E o que aconteceu nesse livro Foi que eu amei Os dois personagens Normalmente Eu gosto de um Não gosto do outro Eu fico meio assim Mas esse aqui Até agora Eu tô gostando muito Tanto da June Quanto do Day Os dois personagens São personagens Da cidade adolescente E tem a cabeça bem adulta E eles são personagens Muito legais Bom E depois Eu li o Prodigy Que é o segundo livro É Prodigy? Que fala? Prodigy? Ah, não sei Que é o segundo livro Da série Da trilogia E eu gostei tanto Que eu precisava Saber o que Que ia acontecer Esse livro Eu li um pouco mais devagar Quer dizer Eu li um pouco devagar não Mas eu estou bem No finalzinho dele Ainda não terminei Então eu não vou falar O que eu achei realmente Porque eu não terminei Todo Porque eu não terminei Ainda estou Falta só um pouquinho Falta isso aqui Assim só Bem no finalzinho Vou terminar de ler daqui a pouco Mas Só posso dizer Que é muito bom Muito bom E o Luiz me disse Que quando terminasse De ler esse aqui Eu ia precisar pegar Eu ia ter que pegar o outro Porque eu ia precisar Saber o que aconteceu E foi o que aconteceu Com o primeiro E eu espero que aconteça Também com esse Porque eu quero ler o próximo Também O Champion Eu comprei a trilogia Não sabia se eu ia gostar Mas estou amando Eu adoro quando eu compro coisas Que me saem por um bom preço E que eu gosto Né? É bom Mas Estou gostando bastante Não sei se no mês de maio Eu vou ler O Champion Mas se eu ler Eu até posso fazer um vídeo Dos três livros O que vocês acham Deixa aí no box Informações Mas Aqui eu gostei Bastante 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 Muito 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 E foram Essas as minhas leituras No mês Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem um joinha no vídeo E não esquece de se inscrever No meu canal Para receber as minhas autorizações Um beijo E até a próxima Tchau Tchau